E aí, pessoal! Hoje vai aqui um vídeo de estreia dessa nova câmera aqui, a nova GoPro que eu comprei. É, olha só quem tá aqui. Pra gravar novos vídeos, pra te inspirar, ok? Então, hoje, final de tarde, quero tocar um standard pra você, chamado Alone Together. Que talvez poderia ser traduzido como sozinho, junto. Então, vamos lá. Espero que você goste. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.